O sonho de consumo de todo ciclista, motociclista, motorista de caminhão, de ônibus, de carro, é transitar por um asfalto liso, um asfalto que parece um tapete, em que você não encontre buracos em todo momento que se trafega pelas ruas e estradas desse país. Mas a realidade é bem diferente disso. Nós sabemos que em todas as cidades, em todas as cidades, nós temos problemas de buraco. Buraco atrás de buraco. Várias razões explicam esse cenário. O asfalto já de longa data, mal feito muitas vezes, reparos muito inconsistentes, enfim. Isso gera uma série de indenizações, porque as pessoas caem com suas motos, com seus carros, e muitas vezes não é só o prejuízo material. Muitas vezes entes queridos morrem nesses acidentes ou ficam com lesões irreparáveis para sempre. E o município, normalmente o município, quando acionado, paga uma conta cara, porque vai ter que indenizar aquele motorista, vai indenizar inclusive os familiares que porventura ficaram numa hipótese de favrecimento. Enfim, quem paga a conta no final é o munícipe. Todos nós pagamos essa conta. Isso tudo decorre de uma negligência, de uma falta de atenção, de uma falta de cuidado por parte do gestor, da administração pública. E a Constituição Federal, no seu artigo 37, coloca que é responsabilidade também dos municípios todo tipo de dano causado ao cidadão e a chamada responsabilidade objetiva. Nesses casos, basta que você prove que o buraco estava lá, que você estava conduzindo, e aí com esse nexo de causalidade você bate as portas do judiciário e vai postular uma indenização material e moral, conforme o caso. O Código Civil também assegura da mesma maneira, o Código de Trânsito Brasileiro também coloca que todos os partícipes do Sistema Nacional de Trânsito, inclusive o município, devem indenizar e devem ser responsabilizados objetivamente em relação aos danos causados por conta dos buracos, que é o tema desta nossa conversa. O legislador municipal de Rio Claro, muito atento a isso, através de projeto de lei do vereador Rafael Andretta, lançou uma lei que foi aprovada e já sancionada agora em 17 de outubro, e ela entra em vigor a partir de 17 de janeiro de 2024, dizendo o seguinte, o município tem que avisar todos os contribuintes, todos os motoristas, que ele pode sim acionar nas situações em que houver buraco que causem danos materiais aos seus veículos enquanto conduzindo. Então o que faz a lei? Nada mais diz que, olha, aquilo que já está garantido na Constituição, aquilo que está no Código Civil, aquilo que está no Código Tributário, no Código de Trânsito Brasileiro, o perdão, deve ser lembrado a todos, através das mídias sociais, em todos os sites ligados à Prefeitura. Vejam só, está dando uma chacoalhada no poder público, dizendo o seguinte, olha, vamos avisar o contribuinte, o cidadão Rio Clarense, que quando ele cair num buraco, ele tem o direito de postular uma indenização, porque a Constituição, o Código Civil, o Código de Trânsito Nacional, assim o garantem. Pode parecer chover no molhado essa lei aprovada na Câmara Municipal, mas ela é um alerta para todos os motoristas, no sentido de que, olha, já que o poder público, já que as autoridades não cuidam do asfalto, não cuidam de tampar os buracos, não cuidam de fazer um asfalto adequado, você vai poder bater as portas do judiciário, procurar o seu advogado ou procurar o Juizado Especial da Fazenda Pública, onde até um certo valor nem advogado é preciso, e vai lá apresentar as suas notas, e basta comprovar que estava ali naquele lugar onde tinha o buraco e você caiu com o seu veículo, é o suficiente para você postular uma indenização. Isso pode alavancar uma série de demandas, pode ser que alavanque uma série de proposituras de ações e fique até insuportável para o poder público assumir tudo isso, porque no final das contas quem vai pagar essa conta é o contribuinte. Talvez essa chacoalhada que a Câmara está dando ao Executivo sirva para maior atenção por parte dos nossos gestores. É muito melhor cuidar do asfalto, é muito melhor que se faça uma vigilância, é muito melhor que se procure tampar o buraco adequadamente, que se procure fazer um asfalto condigno, aquilo que o contribuinte necessita e almeja e tem todo o direito, do que ficar aí se defendendo em ações. Antigamente tínhamos até os processos administrativos, em que a Prefeitura logo pagava, desde que houvesse a prova de que existiu aquele acidente, ela pagava. Mas depois, nas últimas administrações, somente com ações judiciais, que são muito mais caras, encarece sempre o processo todo, mas volto a dizer, sempre melhor que o poder público esteja atento a evitar que se tenham ações judiciais, do que ficar impulsionando para que se alerte o contribuinte a bater as portas do judiciário, como é o caso da vez 5828, agora recentemente aprovada na nossa Câmara Municipal.